Muito afiliado e ensinante tem dificuldade em como criar o seu Instagram para o seu negócio online. Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como você criar o seu Instagram para o seu negócio online, beleza? Então, chega de enrolação e vamos lá! Roda a vinheta! Bora galera! Eu vou ensinar vocês então a como criar o seu Instagram para o seu negócio online, beleza? Então, depois que você criar aí o seu perfil aí no Instagram, criar a sua conta, você vem aqui ó, editar perfil. Essa aqui é uma conta nova, tá? Que eu fiz. Aí você coloca sua foto aqui, vou colocar essa foto minha, avançar. Clica de novo aqui, editar perfil, coloca o seu nome, tá? Aqui, Breno Siqueira. Coloquei aqui nome de usuário Breno, marketing tá oficial, tá? Aqui o site é o seu link de afiliado, tá bom? Vamos lá pegar o nosso link de afiliado. Eu vou pegar esse link de afiliado aqui, que é o... Fórmula Negócio Online. Pronto, já copiei. Agora, gente, vamos usar esse computador aqui, tá? Que é o Linktree. Escreva-se gratuitamente. Eu vou fazer aqui no vídeo, já mostro pra vocês como que faz, tá? Inscreva-se no Instagram. Vamos ver se dá certo aqui. Pronto, atualizar. Galera, eu tô usando esse computador aqui, tá? Porque eu... Hoje eu tentei gravar outros vídeos aqui. E toda vez que eu coloquei o... O link encurtado pelo Bitly, deu problema, tá? O Instagram não aceitou. Por isso que eu tô usando o Linktree aqui, tá? Que o Linktree é melhor. E o Instagram aceita. Colocar aqui o e-mail. Negócios online arroba de e-mail.com Então, sou um robô. Eu concordo com os termos. Eu concordo com os termos. Salvar detalhes. Escolha essa primeira opção aqui, tá? Porque a nossa ideia aqui é trabalhar no modo orgânico. Clica aqui, ó. Continue com o Gratis. Agora a gente vem aqui, ó. Adicionar novo link. Colocar título aqui, né? Ganhar dinheiro na internet. Ganhar... Dinheiro online. Aqui você cola o seu link de afiliado, tá? Pronto, gente. Tá salvo já. Depois que você fizer esse processo aqui, ó. Ganhar dinheiro online. Pronto. Aí você vem e copia isso aqui, ó. Meu linktree, tá? E aí você volta lá no... Vamos fazer o teste primeiro aqui no... No Google, né? Vamos colar aqui. Prontinho, pessoal. Deu certinho. Agora vamos lá pro Instagram pra gente fazer o processo, ó. Vamos colar aqui o site. Você sabe que é o nosso... Link de afiliado. E aqui é a nossa bio, tá? Vamos fazer uma bio bonita aqui. Pra chamar bastante atenção, beleza? Vou colocar aqui. Aprenda a ganhar dinheiro... 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 Na internet... Com o método... Vou colocar aqui. Aprenda a ganhar dinheiro na internet. De forma... Rápida. Que realmente... Funciona. Para saber mais... Mais... Clique no link... Clique no link. Vou colocar essas setas aqui, tá? Colocar aí o emoji também aqui pra ficar bonito. Aprenda a ganhar dinheiro na internet. De forma rápida. E que realmente funciona pra saber mais. Clique no link. Dá um... Um desenho aqui. Confirma. E como vocês podem ver, já tá quase... Completo aqui o nosso e-mail. Nosso Instagram profissional aqui. Pra nosso negócio online. Agora você... Clica em confirma. Prontinho. Olha o nosso Instagram. Pessoal ficou com... Ficou bacana. Brenda Siqueira. A pessoa quando ela vir aqui no meu perfil vai ver. Brenda Siqueira. Aprenda a ganhar dinheiro na internet. De forma rápida. Que realmente funciona. Pra saber mais, clica no link. Ela vai clicar no link. Ela vai clicar aqui. No link tri aqui. No nosso e-mail de afiliado. Ela vai ser encaminhada pro nosso... Nosso e-mail de afiliado. E se ela comprar... A gente vai receber a comissão aí. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E tamo junto. Tchau, tchau.